Olá, bem-vindos a mais um episódio da trilha 7 Partners do 7 Experience Academy. Eu sou Luiz Fausto, especialista em tecnologia e regulatório da Globo e hoje estamos aqui com o Ricardo Zohner, ele que é consultor de produção de áudio e broadcast da Fraunhofer e vai falar para a gente um pouco sobre a TV 2,5, áudio imersivo e personalizado. Ricardo, é com você. Oi Fausto, é um prazer enorme estar aqui. Bom, o tema da apresentação é TV 2,5, áudio imersivo e personalizado. Bom, antes de nos aprofundarmos nos recursos do MPGH, propriamente dito, eu gostaria de mostrar rapidamente a história e o processo evolutivo dos codecs MPGH de áudio e apontar que o Instituto Fraunhofer teve uma contribuição muito importante para os processos de padronização pelo mundo, né? Processo esse que começou nos anos 90 com o MP3, que eu acredito que dispensa comentário sobre sua importância e que foi usado majoritariamente para o download de músicas. E na sequência histórica nós temos o AC, a família AC e suas derivações, que proporcionam e proporcionaram uma altíssima qualidade nos áudios de broadcast e streaming, incluindo o atual sistema brasileiro de televisão digital. E agora nós temos o desenvolvimento do MPGH e é sobre ele que nos debruçaremos, né? O MPGH é atualmente o mais avançado sistema de Next Generation Audio, ou áudio da próxima geração. E agora, com ele, novos recursos serão disponíveis para os consumidores em suas casas. Inicialmente, vamos começar falando sobre o som imersivo, né? Com o MPGH, nós temos uma experiência sonora realmente convincente, né? Com a sensação de estar imerso, né? Com a possibilidade do som ouvir de todas as direções. Não mais do entorno, mas também com uma camada superior. Então, o som realmente vem de todas as direções. E o espectador, em casa, pode ter a impressão de estar presente no estádio de futebol e shows musicais. O espectador, agora em casa, pode se sentir parte, né? Do público. E, a cada dia, com mais soundbars, imersivos e outros dispositivos sendo habilitados ao MPGH, o som 3D em casa já é uma realidade. Um outro recurso importante que precisamos citar do MPGH é da interatividade, né? Pois, ao trabalharmos com o conceito de object-based, ou objetos de áudio, e também com metadados, o MPGH possibilita com que a audiência possa interagir e personalizar o conteúdo, né? Então, agora é possível diminuir e aumentar o volume apenas do diálogo, por exemplo, escolher diferentes versões ou presets, né? Ou mesmo espacializar, na sua casa, objetos sonoros. A partir do uso de ferramentas de autoração do MPGH, os criadores de conteúdo podem habilitar os recursos de interatividade. E, com isso, uma produção pode conter vários elementos de personalização. Então, por exemplo, ao tratarmos como objetos sonoros diferentes narradores e diferentes línguas, ou mesmo a audiodescrição, a gente pode criar diferentes presets, ou mesmo dar a possibilidade do usuário poder manipular os volumes e posicionamentos desses objetos, né? Melhorando, dando possibilidade de melhorar a inteligibilidade. Isso, de fato, é um grande avanço para um público com deficiência visual auditiva, para poder experienciar, para ter uma melhor experiência de conteúdos audiovisuais. Um outro exemplo disso são os eventos esportivos e musicais, onde, com o MPGH, os espectadores podem escolher ouvir o que seria a mixagem padrão, né? Com os narradores e comentaristas, ou mesmo escolher ouvir a atmosfera sonora do estádio, né? Sem o narrador. Então, podemos ter a possibilidade de escolher o preset som do estádio. Uma outra situação muito importante a apontar é que, nos últimos anos, o consumo de mídia mudou drasticamente, né? No mundo inteiro. Agora, os conteúdos são consumidos em uma enorme variedade de dispositivos e são tocados nos mais diversos ambientes. E é importante para os criadores de conteúdo que eles tenham a certeza que seus produtos tocarão bem nas mais diversas situações. Isso, de fato, foi um dos principais requisitos no desenvolvimento do MPGH, né? Enfim, com avançados recursos de renderização, o sistema oferece um som de alta qualidade independente do dispositivo em que ele vai ser reproduzido, seja no soundbar, nos falantes da televisão ou mesmo em fones de ouvido. Então, você produzirá o conteúdo uma vez e ele pode ser consumido nos mais diversos modos e se adaptando ao ambiente e às preferências do usuário. É o que nós chamamos de delivery universal. Já foi explicado anteriormente, né? Que o projeto da TV 2.5 envolve dois aspectos principais, né? A integração entre o broadcast e a banda larga e a melhoria, um avanço na qualidade audiovisual, né? E o MPGH áudio foi escolhido para trazer melhorias e atualizações para o sistema brasileiro de televisão digital disponibilizando o som imersivo e personalizado. Então, por isso, o MPGH já pode fazer parte da sua produção hoje mesmo, né? Então, os receptores Legacy ou de legado decodificarão o AAC e os novos receptores decodificarão o MPGH. Acredito, né? Que nesse ponto é importante relatar que no ano passado, no ano de 2019, a TV Globo realizou a sua primeira transmissão com o MPGH durante o Rock in Rio, né? Os engenheiros de som da GloboSat produziram a mixagem imersiva em 5.1 mais 4, né? E a partir do uso de stems, as ambiências, os instrumentos e os vocais sendo tratados separadamente como objetos, foi possível criar um conteúdo com recursos de interatividade, de personalização. Agora que apresentei os principais recursos do MPGH e os atuais estágios dos processos de padronização no Brasil, temos uma pergunta que é como que a gente pode habilitar o MPGH áudio no fluxo de trabalho hoje, né? Imediatamente. Bom, vocês podem observar aqui o gráfico de como vai ser esse workflow. E uma coisa a apontar é que uma nova etapa foi adicionada nesse fluxo de trabalho do broadcast ou de pós-introdução, que é a etapa de autoração dos metadados, né? Que é onde a gente habilita os recursos de interatividade, né? Bom, um dos principais objetivos da Fromhofer é de garantir um workflow completo e que seja simples e fácil de implementar nos workflows existentes. E, de fato, ela trabalhou com seus parceiros da indústria para tanto. Aqui eu apresento a vocês duas unidades de autoração que possuem suporte completo para o MPGH, né? Então, baseado na sua preferência, você pode escolher entre a Juncker MMA ou, por exemplo, o Linear Acoustics AMS. Bom, os dois sistemas habilitam a autoração dos metadados em tempo real, a criação de objetos de áudio, né? E a criação de grupos de trocas e de multilinguagens. Com eles, você pode criar os seus presets e também habilitar a interatividade e a personalização de volume e de posicionamento espacial, né? Assim como você tem um controle de loudness e do dynamic range control. Neles, você pode salvar templates e recarregá-los, né? Reutilizá-los, né? Ou seja, você não precisa configurar toda vez que for usar para fazer uma transmissão. E também você pode mudar essas configurações ao vivo mesmo, né? Em tempo real. Uma outra questão importante de ressaltar é que esses equipamentos têm diversas opções de monitoramento, de monitoração ao vivo. E nesse processo, você pode escolher e ouvir, por exemplo, os presets que foram feitos na etapa de autoração e ouvir os diferentes downmix que estão sendo renderizados e de forma a ter um controle de qualidade. E aqui, eu acredito ser muito importante frisar que o produtor de conteúdo tem um controle total, né? Sobre esse processo de autoração. E o que você vai dar, o quanto de interatividade você vai dar. O controle total está no produtor de conteúdo. Você estipula se o público vai poder interagir, como e quanto. Ou seja, através dessas ferramentas, você consegue pôr limites nessa interação. Depois do processo de autoração, os metadados vão para encoders sincronizados com áudio e com vídeo, né? E temos muitos encoders usados no mundo afora que suportam em PGH. Temos, por exemplo, o KaiMedia, GS Broadcast, MediaKaiM e o ATM. E aqui, nós vamos falar sobre aqueles que já foram testados, né? Que estão dentro das especificações técnicas da TV 2.5, né? Aqui, eu já mostro para vocês o ATM Titan Live Encoder, né? Que é um dos mais avançados encoders disponíveis para broadcast ao vivo. E ele já vem com suporte nativo para MPGH áudio. E ele é compatível com diversos padrões de transmissão. E eu acho também importante apontar para vocês que ele foi o encoder que utilizamos durante a transmissão ao vivo do MPGH no Rock in Rio no ano de 2019 e também no ano de 2020 da transmissão ao MPGH do Carnaval do Rio de Janeiro. Ainda falando de encoder, também estamos felizes de anunciar que a Summa Vision está dando um passo muito importante dentro do mercado de broadcast brasileiro, habilitando o MPGH no seu mais novo encoder, o 10K118. E com essa atualização, ele já pode ser usado na TV 2.5, já que ele é compatível com os padrões ABNT do broadcast no Brasil. Agora, falando sobre a recepção, dispositivos das principais marcas já podem ser usados para experienciar o som imessivo e a interatividade. E aqui eu vou citar alguns, tá? Falando sobre televisores, os televisores da LG e da Samsung tem um suporte para o MPGH desde 2017, né? E no ano passado, a LG habilitou suporte nativo para a interface de usuário do MPGH. Soundbys, né? Nós temos vários soundbys compatíveis com o MPGH e aqui na foto vocês podem ver o Ambi, o soundbar da Sennheiser e ele utiliza uma tecnologia de virtualização que foi desenvolvida conjuntamente com a Fraunhofer e em 2018 a Samsung lançou dois soundbars com decoder com o MPGH integrados. Uma novidade, uma excelente notícia que a gente pode também contar aqui é que o MPGH já é suportado em smart speakers, né? Então, com a inclusão do decoder do MPGH no Amazon Echo Studio junto com os serviços da Amazon Music HD o público pode ouvir música imessiva nas suas próprias casas, né? E continuando sobre falar sobre as novidades, né? A Sound United anunciou que já estão disponíveis uma enorme variedade de home theaters com suporte a MPGH, né? E os serviços da Denon e da Marantz, através de um update de firmware eles passam agora a suportar o MPGH de forma que mais consumidores vão poder apreciar os recursos, né? Do áudio 3D e do Next Generation Audio. Assim eu encerro essa apresentação. Muito obrigado pelo tempo. E Luiz, agora estou aberto para perguntas. Obrigado, Ricardo. Ricardo, você mencionou na sua apresentação sobre como tratar os metadados do MPGH para uma transmissão ao vivo. E no caso de pós-produção, como você faz esse tratamento dos metadados usando, por exemplo, o formato ADM? Excelente pergunta, Luiz. E de fato, né? Aqui falamos bastante sobre os fluxos de trabalho de broadcast, mas o workflow de pós-produção é bastante similar, né? A Fraunhofer oferece gratuitamente uma suite de autoração que contém diversas ferramentas de autoração e de monitoração que funcionam tanto como um plugin para os digital audio workstations como stand-alones. E lá você pode gerar os metadados, editá-los, né? E também convertê-los. E essas ferramentas, elas suportam diferentes perfis, vários perfis de ADM, né? Portanto, essas ferramentas oferecem uma compatibilidade. E de fato, fica a critério da produção escolher qual o formato de metadados que ela vai querer usar. Então, com a possibilidade de conversão entre o MPGH production format, ou MPF, e o ADM. Portanto, fica a critério da produção escolher qual o formato de metadados vai querer utilizar, com a possibilidade de conversão entre o MPGH, o production format, o MPF, e o ADM, tendo uma compatibilidade entre os diferentes sistemas. Obrigado, Ricardo. Uma última pergunta. Todos nós que operamos o sistema de TV digital brasileiro, estamos familiarizados com a AC e com as taxas, os bit rates tipicamente usados para transmissões estéreo 5.1. Você poderia dar uma ideia para o nosso público de quais são as taxas de bits típicas para uso com o MPGH? Bom, o MPGH, ele de fato oferece muito mais recursos, né? Quando comparado ao AC, né? Como o som imessivo ou o uso de objetos, né? Mas falando sobre bit rates, uma mixagem imessiva no formato de 5.1 mais 4 tem um bit rate de 192 kbps. Ou 384 kbps com a mesma configuração do 5.1 mais 4 e sendo adicionados 5 objetos, que podem ser diferentes línguas, por exemplo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado, Luiz Fausto. Muito obrigado, SET. Eu agradeço o tempo, a possibilidade de apresentar para vocês aqui. Então termina mais um episódio do SET Experience Academy, da trilha SET Partners. Até a próxima!